Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão, eu tô até rouco de tanto falar, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Você viu que eu tô rouco mesmo, né gente? E esse Fala Carlão, esse aqui é um Fala Carlão especial de sábado, onde eu gosto de contar umas histórias mais descontraídas, umas histórias interessantes e não é sempre que a gente acha uma família inteira de agrônomos pra gente poder aqui contar caos, contar umas histórias, gente que conhece um um barel de personagens aqui, de gente que já foi entrevistada aqui no meu programa no Fala Carlão. Eu tô contando pra vocês, é uma história legal. O Fernando, que parece que é irmão dessa turma aqui, mas não é gente, o Fernando já é um caboclo mais erado um pouquinho. Fernando Peçanha, você tá bom, Fernando? Muito bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite de participar aqui. Tamo junto. É um prazer. Prazer é meu. O Fernando é o seguinte, ele é criador de cavalo, então pra usar um termo do cavalo, ele é um padreador, o cara é top de linha, viu? Porque a turma dele, a Fernanda, a mais velha, a mais velha é agrônoma também não, né? Não, ela é arquiteta, é a única que saiu da linha. A arquiteta, ele é agrônomo, tem a Fernanda, que é filha, arquiteta. Tem um cara que não apareceu aqui, porque o cara é bastante ocupado, ele é CEO de uma grande companhia aí, daqui a pouco a gente fala dele, ele chama Marcelo Peçanha. Ô Marcelo, você foi convidado, viu Marcelo? Eu quero deixar isso claro aqui, você foi convidado, e você já tá condenado em última instância a participar depois aqui conosco, a gente vai tirar esse trem a limpo depois. Nós vamos bater as informações, o Marcelo Peçanha é filho do Fernando, viu? Ô Marcelo, e outra coisa, hein? Olha seu pai, tá bem pra caramba, hein, rapaz? Vamos combinar que ele tá mais, igual meu pai, meu pai também tá joia. Meu pai, às vezes, a turma fala assim, e aí, Carlão, parece seu irmão mais velho, rapaz. A turma quer brigar comigo, mas seu pai tá chique no último, viu? Marcelão, um abraço pra você, Marcelão. É o CEO da CropCare, enfim, não tá aqui com a gente, porque realmente ele tá muito ocupado, mas vai tá aqui. E amanhã nós vamos conversar com ele. Agora, olha só, acabou, gosta de fazer engenheiro agrônomo, né? Escuta, ô Vitor, você é agrônomo também, né? Sou agrônomo, não teve como fugir. É verdade que você tentou até ser veterinário pra cuidar dos cavalos, mas não... Cara, eu tenho uma paixão da família por cavalos, né? E comecei a fazer veterinária, fiz na Universidade Federal de Uberlândia, até o oitavo período. Mas sofri uma leve pressão familiar, mentira, falando brincando, mas o agro era inevitável, eu acabei transferindo pra agronomia e graças a Deus eu fiz isso. Show de bola, hein, gente? Aí é o seguinte, já falamos que a filha, a filha do Fernando, a Fernanda, é arquiteta, mas olha só, ela vai e escolhe um quem pra casar? O Diego. Um agrônomo, um agrônomo. Ô, Diego, tudo certo, Vícius? Tudo bem, Carlão. O Diego é o homem da Agrofai no Brasil e agora eu já soube que ele é o homem do Agrofai na Argentina também. O homem tá enjoado até dizer chega. Escuta, tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus, Carlão, muito bom. Que história bonita essa história aqui, rapaz. Como é que é isso? Cara, olha assim, esse mês eu fiz 15 anos de casado com a Fernanda, né? Eu me juntei, a família dela eu considero como minha família também, então estamos há quase 20 anos juntos e 15 de casado. Então, almoço de domingo não dá pra falar de defensivo porque cada um vira uma confusão. Mas é muito legal ter família no mesmo ar e esse evento aqui a gente consegue juntar todo mundo, cada um de uma empresa tá num lugar falando disso. Então é muito legal ter família no mesmo ramo pra trocar ideia, informação, bem legal isso. Vem cá, e a Fernanda é simpática assim igual o pai ou ela te aperta mesmo assim? Como é que é? Quantos filhos você já tem com ela? Tem dois já, tem o João Pedro, a Ruda que tem 11 e a Melissa de 7. Mas a Fernanda, ela é arquiteta, mas se você perguntar pra ela dos produtos das empresas que eu trabalhei, capaz que ela vende, sabe muita coisa aí, viu? Se der um talãozinho de pedido pra ela. De pedido ela vende, viu? Se você perguntar, eu comecei minha carreira na MDM, quando a Monsanto lançou o Bolgar 1, o Bolgar 2, no Opal, Delta Opal. Ela acho que lembra disso até hoje e sabe o que vai a uma variedade de algodão, enfim. A gente conversa muito em casa. Show de bola, hein? Gente, eu já fiz outras entrevistas com o Diego e vou pedir pra deixar na descrição desse vídeo. Precisa acompanhar ainda lá. Esse caboclo tem uma carreira super bacana aqui no agro. Mas hoje eu queria aproveitar aqui, vem pra cá um pouquinho, fica desse lado aqui que eu vou chegar aqui mais perto do Fernando. Porque o Fernando veio falar assim que ele é um cara que conhece os Falacarlão, que assiste os Falacarlão. Eu fico sempre, eu fico inflado quando a pessoa fala que assiste o Falacarlão, eu fico orgulhoso disso. Fernando, você já viu muito amigo seu no Falacarlão? Como é que é a história? Já, eu tô, Carlão, há mais de 40 anos no mercado. Então, trabalhei 17 anos na Monsanto e rodei o Brasil inteiro, diversas funções. E nessa minha caminhada eu fui colecionando amigos. Então, Luiz Piscinim, até padrinho do meu filho, foi o momento que eu morei em Cuiabá. Pelissé, amigo meu de tempo de Monsanto, trabalhamos junto na Monsanto. Depois, eu trabalhei um pouco com ele junto na DVA, então é um grande amigo. A Conceição, trabalhou comigo na Monsanto. André Dias, que você já entrevistou também, que era do Nutri, trabalhou comigo na Monsanto. Então, eu conheço essa gente toda. Eu tinha até um pouco de... Falei, pô, Carlão, será que algum dia eu vou conhecer esse Carlão? Será que algum dia eu vou ter essa oportunidade? Todos os meus amigos têm, por que não? Aí hoje surgiu a oportunidade. Ah, mas surgiu a oportunidade, um negócio bacana demais, gente. Falar, eu acho que isso aqui, qualquer pai, né, que é agrônomo, que é médico, que é dentista, no fundo, no fundo, ele sempre torce para o filho seguir os passos, né? No seu caso, foi mais ou menos assim que aconteceu? Não, eu da minha família não. Meus pais eram do interior, de origem bastante humilde. Eu tive a influência de um primo que era agrônomo, hoje já é até falecido. Ele era trabalhado no Ministério da Agricultura e eu sempre o acompanhava e acabei virando agrônomo e acabei influenciando meus filhos. Você falou de todos aí, eu ainda tenho um outro que se chama Pedro, que é o mais novo, que também forma esse ano em agronomia. Ô, Pedro, você tá fazendo falta aqui, ó, você desculpa, viu, Pedro? Esqueci do você, rapaz, mas é que você não tá aqui. A namorada dele é agrônoma, a esposa do Vitor é agrônoma também, então lá em casa a gente só fala de veneno, de semente, as nossas conversas é tudo sobre isso, entendeu? Agora, deixa eu te falar, como é que chama a namorada do Pedro? Mariana. Mariana, mas tem, a sua esposa é Mariana. A minha é Mariana e agrônoma também. Agora é o seguinte, a Mariana não tá aqui, então ela não pode participar, lógico, ela não tá aqui, mas a Mariana, ela tá aqui. Mas vem mostrar a cara aqui, viu, Mariana, vem cá. É agrônoma, né? Ô, Mariana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, olha só que simpatia de gente, escuta. Onde você formou, como é que é essa história aí? Bom, eu me formei na Unipac, em Uberlândia, em 2016. Ah, já sei, já sei essa história, esse filme eu já vi, eu vi lá em casa esse filme. Ah, a gente estuda na mesma universidade, na mesma sala, vamos fazer o trabalho junto, é assim que começou? Foi desse jeito, a gente se conheceu na faculdade, aí se passaram os anos, né, a gente se reencontrou e resolvemos casar. Gente do céu, assim? Deu tudo certo, falei, vamos casar? Vamos. E quando foi isso? Foi em 2016, 2016, quase no finalzinho da faculdade, ele voltou e aí a gente resolveu engrenar aí no relacionamento. Ó, que bom, e você tá muito feliz pelo jeito, né? Eu tô muito feliz, a gente casou, a gente estudou junto, casou, mora junto e agora trabalha junto também, na opção. E já tem um, já tem filho, como é que é? Ainda não, ainda não. Eu não tenho, mas o Vitor tem. É, Vitor, como é que ele chama? É, o Vitinho. O Vitinho. Esse vai ser agrônomo também, hein? Com certeza, ele já fala que é ser, que é seguir os passos da família. Vem cá, e você é agrônoma, me conte um pouquinho da sua história aqui, você, qual que é o seu trabalho e como é que é? Bom, lá no passado, né, quando eu comecei, eu trabalhei alguns anos com pesquisa, né? E aí convivendo com esse pessoal aí, vi como são felizes, né? Como é uma área muito promissora, eu resolvi também entrar nessa área comercial. Aí recebi uma oportunidade lá na opção, que é a empresa do Fernando, junto com o Vitor. Hoje eu sou assistente comercial na opção, eu faço algumas vendas direto para produtores de pecuária. Sou responsável por fazer também CPRs, né? E cuido do marketing da empresa. Sou eu, por isso você me viu ali filmando os bastidores. Eu sou um sim, menino, faço tudo. Qualquer coisa que me mandar fazer, eu faço. E faz bem feito com esse sorrisão na cara. E chupa de bola, hein, gente? Com certeza. Escuta, agora quer dizer então que, vem cá, como é que essa história aqui, a opção... Agora é o seguinte, deixa eu falar. O Fernando já falou que trabalhou na Monsanto, não sei quantos anos, amigo de toda essa galera. Ele está segurando aqui na mão uma revista chamada Agro Revendo, a revista que é apoiadora aqui do nosso programa. E ele virou empresário desse segmento. Me conte um pouquinho essa história, como é que é sair de um... Vamos dizer, ir para o outro lado, para dentro do balcão. Me conte. É, eu tomei essa decisão em que ano, gente? Já faz 28 anos que eu saí, por decisão minha, saí daqui de São Paulo, morei 5 anos aqui e fui para a Uberlândia. Entendi. Escolhi Uberlândia para viver lá. Entrei no mercado de distribuição, tenho empresa de distribuição. Por um certo tempo também fui produtor, fui sócio de uma agropecuária. Entendi. E isso me dá uma vivência, uma vantagem muito grande, que eu acho que dentro desse negócio nosso comercial, vale muito a empatia, né? Então, a empatia é você saber se colocar no lugar do outro. Então, eu tenho minha visão de produtor, eu tenho minha visão de fornecedor e tenho minha visão de distribuidor, entendeu? Isso, para mim, é um facilitador. Eu tenho um bom nível de relacionamento com meus clientes, com meus fornecedores e com meus funcionários. Então, isso me deu muita cintura, me deu muita facilidade de compreender o ponto de vista do outro. Quer dizer, hoje eu estou numa fase de que eu faço o que eu gosto, vou trabalhar sorrindo, apesar de já ter 40 anos nisso. Tudo que eu faço hoje ainda com muito prazer. E sinto muito mais prazer ainda, porque o que eu faço, hoje eu tenho meus filhos junto comigo, tenho minha nora junto comigo, tenho outro filho, Pedro, que também trabalha junto comigo. Vejo o Diego numa área que, para a minha geração, é uma área nova, uma área de tecnologia. Vejo o Marcelo hoje trabalhando muito mais envolvido com a área financeira, de fundo de investimento. Então, isso tudo, para mim, é um aprendizado. Ao mesmo tempo que eu passo experiência para eles, eu também tenho oportunidade de aprender demais com eles. Quando você reúne a turma toda lá na sua casa, num almoço de domingo, assim, não sei se hoje em dia a vida é corrida, a gente não sabe se isso é tão frequente, muitas vezes não é tão frequente como a gente gostaria, mas um almoço de domingo lá funciona mais ou menos como um MBA. É mais ou menos, é mais ou menos, entendeu? E o pessoal tudo tem um cunho muito comercial, sabe? O nosso pessoal é muito comercial, tem sempre alguém querendo vender alguma coisa para o outro, você entendeu? Sempre tem um talãozinho de pedido dentro do carro, escondido. Agora, deixa eu te falar, o Diego já comprou uns cavalos seus ou ainda não? Não, o Diego esfola meus cavalos. Ele vai lá, ele foi lá agora nas férias com meus netos, né? Ele anda no cavalo até esgotar o cavalo. Ah, é? É. Mas comprar um cavalinho? Não, não compra não. Tem uma raçãozinha? Não, não compra um saco de ração. Apesar dos filhos dele vão lá, andam nos meus cavalos, adoram os cavalos, e eu falo com ele, rapaz, pelo menos custeia um para a minha equipe, para o seu filho. Não, não, não tem esse tipo de assunto. Que show, hein? Mas muito bom. Escuta, como é que é trabalhar com o pai? Ah, no meu caso é muito gratificante, porque, embora ele já tenha falado, tem uma bagagem enorme, né? De muito tempo. Então, assim, eu acredito que seja, no meu caso é bem tranquilo. Eu gosto muito, me espelho muito no meu pai. Se eu conseguir ser metade do que ele construiu, eu já estou bem satisfeito. E ele é muito severo com você? Comigo é mais que os outros. Você tem que sempre fazer muito mais? Sempre, muito mais. E é muito mais e não é pouco? É pouco, tem que dar o exemplo. Ele aperta a bucha mesmo, né? Escuta, eu vou andar aqui mais um pouquinho. Vem pra cá, vem aqui. Ô, Diego, que história bacana. Essa história dos cavalos aí, você tem ensinado muito para ele sobre marketplace, sobre Agrofai. Agrofai já está, de alguma maneira, ajudando eles a venderem lá, não? Indiretamente, sim. É engraçado que às vezes eu comento algumas coisas. Um dia ele queria comprar uma empilhadeira lá na loja dele e eu comentei para ele, cara, busca na Agrofai que tem opções de empilhadeira. E ele não entende. Ele falou, Diego, passou um tempo, começou a chegar a proposta de empilhadeira para mim, pessoas de empilhadeira começaram a me seguir. E eu fui explicando para ele, cara, isso é tudo uma estratégia de marketing, de retargeting que a gente usa. Você entrou, buscou um produto. A gente... Ele, ah, mas é verdade. Ele aprendeu o que é um lead, eu ensinei para ele. Ele entrou lá, estava procurando... Meu avô falaria que isso é coisa do demônio, você entendeu? Eu estava procurando um carro, outro dia gerei um lead e abri o WhatsApp do cara. Eu falei, é assim que funciona, né? Hoje a comunicação, é uma evolução do caminho de vendas e da comunicação de um modo geral e por muito mais para o meio digital. Então é uma troca de experiência que eu às vezes uso junto com ele para poder pegar feedback de como algumas gerações se comportam com isso. Maravilha. Escuta, aproveita aí, vamos lá, esse programa já... Agora a gente já está quase chegando aqui nos Finalmente. Aproveita e faz uma atualizaçãozinha da Agrofai, do seu dia a dia. O que você está aprontando? A Agrofai, nós conseguimos crescer bastante, cara, nós estamos com três anos de Brasil, né? E viemos abrindo várias frentes, então, insumos agrícolas, que é uma categoria, a última que a gente abriu. Hoje a gente tem grandes parceiros já, como a Dama, a FMC, o PL. Tem uma notícia, a primeira mão, que a gente fechou essa semana com a Cibra Fertilizante, junto com o Clube Agro. Então a gente vem crescendo cada vez mais, a gente entende que o caminho é por aí, né? E a gente vê outros movimentos de traders abrindo um próprio e-commerce, então, é um caminho sem volta. E cada dia mais maduro, e a Agrofai, eu diria, como pioneiro desse movimento, a gente está muito bem preparado para poder fazer essa consultoria em digitalização, em marketplace, né? Então, tem muita coisa boa para discutir, falar de Agrofai, a gente está bem feliz com o resultado nesses três anos de Brasil. Show de bola! Para você que cuida da parte de marketing, comunicação da opção, esse caboclo aqui é uma foto, é um consultor bem baratinho que você tem lá, né? Como é que é? Ó, eu falo que eu sou uma eterna aprendiz, né? Eu olho para esses caras e eu falo assim, meu Deus do céu, eu quero um pouquinho de cada, eu vou sugando, sugando, sugando. Inclusive, até esqueci de falar, mas as cotações da Agrofai, quem faz lá na opção sou eu ainda, tem mais isso, falei que eu era severina. Eu não vou ouvir, porque eu acho que você é que tem habilidade lá para fazer essas coisas. Todas essas coisinhas que vão aparecendo, eu vou lá na sala do Fernando, vou comprar um drone, vamos comprar um tablet, eu estou sempre envolvido nessas coisas, né? Entendi. Então, é isso, eu me inspiro muito neles, né? O Diego está aí numa área que eu super valorizo, super acredito, gosto muito, acho que só tem a agregar e a crescer cada dia mais. É isso aí, sempre aprendendo. Falo de bola, viu, querido? Mariane, obrigado. Ô, Vitor, vem cá, o seu dia a dia lá na opção, como é que é? Venda, tirar pedido. Ô, rapaz! O seu consultor de vendas igual qualquer um, outro lá, qualquer. É para o campo, carregar produto, levar... E além do você, tem mais gente lá vendida? Tem mais, uma equipe grande. É? Tem. Quantas pessoas tem lá, mais ou menos? deve ter uma equipe de vendas aí de umas 10, 12 pessoas. Uau, o trem é... o homem não brinca em serviço, não. A ordem é canetar, tirar pedido. Ô, rapaz, tem que tirar pedido mesmo. Como diz a Luísa Helena, lá da Magazine, ela falou assim, empresa é venda, se não tem venda, não tem empresa. Então, é o seguinte, eu nunca mais esqueci disso e hoje em dia, a gente tem que administrar é venda, o resto é com os outros, agora nós temos que vender, se não vender, não acontece nada, não é verdade? Joia. Ô, vem cá, Fernando, fica aqui agora. Ô, Fernando, pra gente fechar aqui, rapaz, a gente falou pouco da opção aqui, como é que, me fala um pouquinho mais, como é que você pensou esse negócio, como é que é esse negócio hoje e que futuro, já que nós estamos gravando isso aqui na Andave, eu queria saber que futuro que você vê a distribuição, como é que você vê a entrada dos e-commerce, como é que isso tudo, isso tudo é ameaça para distribuição, isso tudo é ajuda na distribuição, como é que você pensa esse negócio? Não, eu não vejo como ameaça, eu acho que existe um mercado, existe mercado para todos, principalmente para os mais competentes, eu acho que toda, lógico, aumenta a concorrência, mas o aumento da concorrência também, isso tira você da sua área de conforto, você tem que mostrar valor no seu serviço, e o que mais nós trabalhamos dentro da nossa empresa é isso, olha, eu falo o seguinte, o produtor hoje está sendo assediado por um grupo muito grande de pessoas e você tem que ser visto de forma diferente, então você não vai lá vender preço, você tem que botar valor, e o valor às vezes você não consegue fazer pelo produto, o produto às vezes já é um produto consagrado, o valor às vezes é você, a pessoa, é você que tem que ser visto diferente, se você for visto diferente, o produto vai ser visto diferente, a empresa vai ser vista diferente, então eu tenho uma preocupação muito grande com pessoas, eu gosto de trabalhar com gente nova, eu tenho oportunidade de passar para eles minha experiência, mas de aprender muito com eles, e gente nova com vontade de aprender, todos os que eu perdi até hoje, é lógico, isso é normal, eu não perdi nenhum funcionário para a empresa menor do que a minha, eu perdi para banco, eu perdi para singenta, ao mesmo tempo que fiquei triste, porque perdi um bom funcionário, mas fiquei feliz, porque é sinal que ele teve ali as oportunidades dele, e seguiu para cima, ele foi para uma multinacional, ele foi para um banco, então é uma perda que eu tenho com prazer, eu valorizo muitas pessoas, sou um formador de pessoas, sem falsa modéstia, gosto de formar gente, e fico muito feliz até, o ideal é que ficassem todos comigo, não consigo segurar, porque a empresa não tem tamanho para segurar todos, mas fico feliz que um cara vai para um banco, que o cara vai para uma empresa maior, isso é sinal de que aqui ele veio, evoluiu, e o mercado é para todos, gosto da competição, isso tira a gente da, tira a bunda do sofá, da área de conforto, entendeu? cada dia você está buscando uma coisa nova, para ser visto de forma diferente, isso eu aprendi na vida, entendeu? Foi com os amigos que você conhece aí, com os piscininhos da vida, Pelissé, foi com o Monsanto, foi com o DVA, foi com a Agroamazônia, quer dizer, com toda essa vivência que eu fui pegando aí, com essa rapaziada toda aí, agora eu estou entrando em uma outra fase, sabe? O Vitor está comigo lá, a esposa dele está comigo, o Pedro, eu estou em uma fase mais madura, eu estou trabalhando mais uma outra linha aí, estudando, na busca de talvez ser conselheiro de alguma empresa, e deixar o espaço para eles, fazer o que eu já fiz, entendeu? Então eles estão sendo preparados para ter uma sucessão natural, e em algum momento, eu vou estar sempre por ali, porque eu não consigo deixar, tá certo? Mas estou aí me preparando, estou fazendo cursos e tal, para trabalhar, talvez sendo, dividindo a minha experiência com outras empresas, na área de conselheiro, essa é a ideia daqui para frente, né? Ó, pedilinha, você viu, o povo aqui de uma geração que não dá cuidado nenhum, vem cá aqui, vem mais para frente, vamos acabar esse programa aqui, porque é o seguinte, vocês viram, né, o Pedro, vocês viram que você perdeu, a namorada dele também perdeu, o Marcelo, Marcelo, você perdeu, mas amanhã você deve estar por aqui, a gente grava também, mas aqui, foi um palacarlão especialíssimo, desse sábado, gravado aqui no Congresso da Andave, com essa turma, essa família maravilhosa aqui, que já virei fã, e quem sabe uma hora dessa, vou lá conhecer os cavalos do Fernando, Fernando, você sabe que Uberlândia, eu adoro, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que eu tenho grandes amigos, lá em Uberlândia, aliás, aproveitar e mandar um abraço para um deles, o Itamar, o Itamar Neto, que foi presidente da Associação dos Criadores de Senepol, Itamar, um beijão no seu coração, em nome do Itamar, então, abraço a todo mundo que está lá em Uberlândia, todo mundo que assiste o nosso programa Fala Carlão, muito obrigado pela audiência de todos vocês, eu queria mais uma vez, então, agradecer, querido Vitor, obrigado, Fernandão, privilégio, Diego, estamos juntos, obrigado, Mariana, show de bola, e esse Fala Carlão, direto aqui do Congresso da Andave, esse Fala Carlão, especial desse sábado, a gente vai encerrando, vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram desse programa, deixe aí o seu like, o seu comentário, enfim, compartilhe esse vídeo com toda a sua galera, um forte abraço para todos vocês, e a gente se vê com certeza, sábado que vem, no nosso próximo programa, e também amanhã, no Domingão do Carlão, e a partir de segunda, aqui, direto no nosso programa diário, valeu gente, um forte abraço, fui!